Olá pessoal, tudo bem? Gente, como que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Sou eu de novo, Mineirinho. Tô de volta no canal, passando aqui pra trazer pra vocês notícia, informação e quando eu acho necessário, também trago minha opinião. Galerinha, você que tá chegando agora no canal ou caiu aqui de paraquedas, segue nos ajudando, nos fortalecendo, deixando aquele super like, deixando sua inscrição. Isso é muito importante pra gente que trabalha gerando conteúdo aqui no canal. Galera, hoje eu vou falar um pouquinho aqui do nosso cantor de forró, Marziana, e da nossa saudosa, eterna, a maior forrozeta de todos os tempos, Paulinha Abelha. Gente, recentemente o cantor Marziana tirou um dia pra curtir com a família, pra curtir com os filhos. Marziana pegou o Samuel e o Heitor e a esposa Andressa Viana e foi pra um local de natureza, onde tem campo, onde tem um lago. Marlos tomou um banho no laguinho lá junto com o Gabriel e Heitor. Gabriel não, Samuel. Samuel e Heitor, aquele banho maravilhoso. E depois ele foi jogar bola com as crianças. Ele fazendo as crianças de bobinho, jogando bola e se divertindo com a esposa, né? Tirando aquele dia pra relaxar mesmo. Então foi um dia muito especial, porque o cantor Marziana trabalha demais, trabalha todos os dias praticamente. Tem vezes que ele faz dois shows por dia. É cerca aí de 30, 28 aí, shows mensais. É muita coisa. Então o cantor vive na estrada. E quando tem um tempinho, quer tirar um dia aí pra descansar com a família, né? Curtir com os filhos, levar pra brincar, pra passear, pra almoçar. É muito bom. E o Marz é um pai que dá muita atenção aos filhos. O Marz, infelizmente, o tempo é muito pouco. Mas aquele tempinho que ele tem, o melhor tempo dele é estar ao lado da família. É um cara muito família de verdade. E recentemente, o Marz também cantou a música Baby Doll em homenagem à nossa saudosa, eterna, maior forrosê de todos os tempos, Paulinha Beira. E nesse momento que ele iniciou a cantar a música, ele ficou muito emocionado. O público que ali estava também ficou muito emocionado. Porque traz à tona, à memória, né? As lembranças vivas de momentos ímpar da Paulinha Beira. O Marz trabalhou muitos anos ao lado da Paulinha. Foi casado com ela. Então tem uma relação, assim, uma história enorme. Que nada e ninguém apagará nunca. Então o Marz fez, ele tem uma sensibilidade muito grande. Além de se emocionar, acabou emocionando o público. E ali estava para prestigiar o show. Que é fã do Marz. Mas também é muito fã da nossa saudosa, a maior forzê de todos os tempos, Paulinha Beira. E eu, gente, preparei um vídeo bem legal para vocês. Com muito amor, com muito carinho. E estou trazendo na sequência. Vamos assistir junto esse vídeo do Mário se divertindo com seus filhos. E trazendo também a música Baby Doll. Aqui para a gente matar um pouco a saudade da Paulinha. E relembrar algo bom. Que Paulinha era sinônimo de alegria. Era sinônimo de coisas boas. Onde Paulinha estava, irradiar a felicidade. E ela tem certeza que onde ela estiver, ela está torcendo para todos nós. E quer ver a gente feliz. Então a gente vai esquecer de tristeza. Por mais que está doendo. Por mais que o coração está partido. Mas só Deus sabe todas as coisas. E a gente tem que nossa missão aqui na Terra. Vamos seguir então com a cabeça erguida. E fazendo aquilo que a Paulinha gostaria. O quê? Ser feliz. Viver momentos intensos. Então, bora a seguir assistir o vídeo junto comigo. Que eu preparei com muito amor e carinho para vocês. Pega o ônibus. Bora. Pega aí, Heitor. Ônibus. Vamos ali, ó. Pega o ônibus, Samuel. Heitor, ali tem peixe. Vamos lá no peixe. Vem. Pega o peixe. Vai. Pega a bola com o pé, rapaz. Chuta lá para o Heitor. Vai. Chuta lá para o Heitor. Chuta, pai. Vai, Heitor. Agarra. Chuta, Samuel. Chuta no gol. Chuta. Por favor. Vai mirar. Já vem Samuel atrás da bola. Vai. Samuel, vem. Samuel, vem. Tenta pegar a bola com a mão. Não pode. Vai, Samuel. Tribulou. Heitor, vai agarrar. Saiu do gol. Gol. Samuel levou a queda. Vamos olhar o Samuel que acabou de cair. E aí, está tudo legal? Está legal, papai? Bate aqui. Bate. Sim. Fecha. Valeu. Estou esperando você viu. Bora. Corre, pai. E agora o Samuel. E aí, Heitor. Agora o Heitor vai agarrar a bola. Bate aqui. Vamos nos cumprimentar primeiro para bater o pênalti. Bate. E. Vamos lá. Preparado? Vamos para o pênalti. Samuel ali rodando caiu. Agora. Vamos para o pênalti. Será que o Heitor agarra? Pula. Eita defesa. E Heitor agarra a bola. Heitor agarra a bola. E aí, Heitor agarra a bola. E aí, Heitor agarra a bola. E aí, Heitor agarra a bola. Já desceu. E tem toda a liberação. E assim é o portanto, E aí, Heitor agarra a bola. O que é isso agora? Agora te amo, eu preciso da ti E quando você tá Eu sou o que está no barco, eu sou o que está no barco, eu sou Eu sou o que está no barco, eu sou o que está no barco, eu sou o que está no barco Eu sou o que está no barco, 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 eu sou o que está no bar Música